Se não há por uma linha lá E tempo me há Mãnguolozã manpesca Parabocan Sembaca jantiliru Tchê tzôni há Este quilina lá para Imana um corta Nós jáimos sinceros Na guinagem Nós jáimos dão tudo Na respeito A onda, a dor, a dor De todo o tempo Nós já agradecimentos Imana um corta Tchê tzôni 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 Nós jáimos sinceros Tchê tzôni Na guinagem Amém. Amém. Amém.